Se inscreva no canal. O que você gosta? Que bolo que eu não vou fazer hoje? É bolo de... Tamagô. Tamagô? Não é verdade o tamagô, mas vai fazer um bolo de chocolate. Com bastante calda de chocolate. Então hoje a receita vai ser bolo de chocolate. Com bastante calda de chocolate. Então vamos lá pelos ingredientes. Então é só os ingredientes. A gente vai usar três ovos, que ele já está misturando. Uma xícara de óleo. Uma xícara de água. Duas xícaras de farinha. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de achocolatado. E uma colher de fermento. Então vamos lá preparar o bolo. Então vamos peneirar. Primeiro vamos peneirar a farinha. Tchau. 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 Eu tenho um salmão de café. Tchau. 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 Então, aqui a farinha peneirada, aí eu vou colocar chocolate achocolatado e o açúcar. E o açúcar e vou colocar nos três ovos. Aí eu vou mexer um pouquinho aqui. Então, só um pouquinho só para misturar, só um pouquinho só. Aí aqui a gente já coloca o óleo. Aí, logo em seguida a gente coloca a água fervendo. Aí é só mexer, bastante, bastante, bastante. Então, vamos. Se vai masturrando, vai masturando um pouco! M congratulations! Ainda bem, agora tudo ben, uiner sorprender. Masa vai cozinhar правда, ó, etc. Tchau, tchau. Agüe-se. Agüe-se. Dá pra comer? Umdomo mesmo. Depois dessa comida não é? Não vai ficar assim. Igualmente, eu não vou ficar assim. Tudo bem. Tchau, tchau. Espera, espera, moleque. Deixa eu tomar mais e ver. Fica uma massa bem bonita. É bem fácil, é só colocar tudo na tijela, na bacinha, aí é só mexer. Acho que fica bem bonita a massa. Para, o que vocês estão fazendo? Então, depois de tudo misturado, aí no final, a Ana vai colocar fermento. Vou colocar fermento e misturar mais um pouco. E aqui está pronta a massa. Aqui tem uma forma já untada e enfarinhada. A Ana vai colocar a massa aqui dentro. Aqui tem uma coisa. Vamos colocar mais? Tchau. Uau. Oi, chiso. Oi, chiso. Oi, chiso da Ana. Oi, chiso. Oi, chiso. Oi, chiso. Oi, chiso. E esses dedinhos aí? Como é que está vendo esses dedinhos? Um. E agora, já batemos três vezes para tirar o ar. Se vocês verem aqui, dá para ver o ar. Tem umas bolinhas assim com o ar. Então, eu acho que bate três vezes. Pronto. E aqui está pronta a massa. Aí eu vou assar no forno pré-aquecido. Pré-aquecido. 180 graus. Vai ficar mais ou menos 50 minutinhos. Aí, depende de forno a forno. Aí, sempre faz o teste do palitinho. Se você espetar assim e sair bem sequinho, é porque a massa já está pronta. Então, vamos lá assar. Né? Vamos assar? Você acha que aguenta esperar? Né? 50 minutos? Que tortura, né? Fala. Hein? Vamos lá assar. Aí, enquanto isso, nós vamos fazer a cada chocolate. Eu botei aqui. Vai passar. Então, eu deixei aqui assando, mais ou menos 50 minutos, no forno de 180 graus. Então, agora vamos tirar. Então, antes de tirar, eu vou passar a espátula aqui nas bordas. Vamos passar aí. Deixa eu levantar, senão... Vamos passar assim, nas bordas aqui, para ver se ele está saindo mesmo. Porque senão é perigoso, na hora que você desenformar, é perigoso ele rachar, né? Então, vamos passar uma vez aqui. E aqui também. Para você ter certeza para ele desgrudar da forma. Vamos ver, está como então? Aí, eu vou colocar num prato primeiro, para depois colocar na forma bonita. Vamos lá. Tadã! Codata! Agora, vamos pegar uma forma bonita. Vamos colocar. Senão! E aí! Ficou torto? Tá, já viu? Tá, já viu? Tá, já viu? Então, vamos arrumar aqui. E aí, ó, moça da iranayu. Vamos limpar aqui. Isso! Uau! Então, aqui nós vamos colocar calda. Calma! Calma! Não! Bande o bolo! Vamos colocar calda de chocolate. Vamos colocar calda. E aí? Sim. Tchau! Tchau! Tira a cabeça! Tira a cabeça, tira a cabeça, Kamika! Tira a cabeça! Eu sou um monte de chocolate que você gosta. Entra, Kamikão! Gostoso, mamãe! A cabeça, a cabeça, a cabeça, a cabeça! Tira a cabeça, a cabeça! Bastante chocolate, bastante chocolate. Esses dedinho? Esses dedinho? Esses dedinho? Então, prontinho! Já tá devorado aqui, ó. Olha o que esse moleque faz, ó. Aqui, ó. Já tá devorado aqui, já. Então, essa foi a nossa receita. Bola de chocolate com bastante cara de chocolate. Então, vamos devorando. Iêê! Eu já tenho fechado a minha ovo vinha de três aninhos. Iêê! Iêê! Vamos cantar parabéns? Mas não teve a linha. E agora? E como eu tô todo mundo trabalhando, então, né? Vai fazer a festinha dele sábado que vem? Então, mas hoje vai ter um bolinho pra nós comemorar, né? Minha ovo vinha. Hum? Vamos cantar? Então vai. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Como é que é? Pique! 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 Eêêêêê! wasei? O que é isso? O que é isso? A gente não tem medo Ela é muito melhor Ela é muito melhor Ela é muito melhor Ela é muito melhor Vamos lá, vamos lá Ela é muito melhor Ela é muito melhor É bem Nossa, parece que você não vulcão. Será que dá pra filmar? Será que dá pra filmar? Vamos ver aqui. Será que dá pra filmar, né, Tchan? Nada que tirar. Ah, não deu pra filmar. Cheirinho gostoso. Vamos colocar calda. Tem um monte de calda aqui. Cheio de calda. Esse, então, o primeiro pedaço é pro Kamikam. Yeeey. É isso aí, itadakimasu. Itadakimasu. Tadakimasu. Tá bem fofinho. Muito bom. Hum, muito bom. Hum. Nossa, a massa é bem fofinha. Nossa, muito, muito bom. Hum. Moitinho, não? Tei, ó. Hum. Tei, ó, tô. Hum, come. Ah, não. Come direitinho, né? Hum. Hum. Então, essa foi a nossa receita de anjo, de bolo de chocolate. Espero que vocês tenham gostado da nossa bagunça. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau!